Olá, Eliazar, seja muito bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Marlon, Roberta. Agora nós vamos fazer a seguinte brincadeira, para quem não esteve aqui no primeiro momento. O Eliazar, já vou apresentar ele formalmente, mas o Eliazar vai falar em espanhol, muito devagar, com a apresentação toda em português, tá? E eu vou ajudar a traduzir, então vou ficar de olho no chat, se vocês tiverem dúvida, eu paro o Eliazar um pouquinho, traduzo um pouquinho, então a gente tem dois tradutores aqui. A Elaine, que a gente vai subir aqui e também... Ah, não, a Elaine não vai conseguir fazer o Eliazar, eu acho, ela não vai entender. Então tá, fica aí o Eliazar aqui, não tem problema, tá bom? Bueno, vamos apresentar a Eliazar formalmente agora, então. O Eliazar é o líder, o chefe do Canva for Education para toda a América Latina. Ele já foi um Googler, que é um funcionário do Google, é um profissional orientado por missão, com mais de 15 anos de experiência, estruturando e gerenciando projetos multifuncionais com retornos de alto valor. Gestor hábil e hábil em treinar pessoas e equipes. Tem um compromisso profundo em abordar a desigualdade por meio da tecnologia e da educação. Já vou deixar aqui para vocês, que aqui no perfil do Eliazar, que vocês vão encontrar aqui, quando vocês clicam no ao vivo, na trilha do ao vivo, tá? Quando vocês encontrarem nesse... Aqui tem, sempre tem essa pessoinha aqui, aqui é o perfil social. E aqui no caso do Eliazar, a gente tem o Instagram do Canva Brasil, o site do Canva e o grupo do Facebook do Canva para professores no Brasil, tá bom? Então, para vocês entrarem e se conectarem, tá bom? Então, agora é contigo. Perfeito. Muito obrigado, Roberta, graças por a apresentação. Vou compartilhar minha tela e podemos começar. A ver. Boa. Perfeito. Muito obrigado, graças por receberme de novo a conta. Estou feliz de poder acompanhar vocês. O que eu vou compartilhar hoje hoje, já estive previamente contando-lhes de que é Canva para educação. Hoje quero contar-lhes como uma instituição educativa, um colegio, uma rede educativa, uma secretaria de educação, pode adotar Canva para educação de forma institucional. De forma que todos os membros da essa rede automáticamente tenham contas educativas e que possam colaborar, criar e compartilhar de forma mais sencilla. Explorar, explotar sua criatividade com o uso de Canva. E, bom, para começar, um pouco de contexto. Primeiro, reconhecer que a forma em que nos comunicamos hoje em dia mudou muito, mudou em nos últimos anos bastante. E hoje em dia a comunicação visual é muito, muito importante. É o status quo. Todos temos a necessidade de criar, de comunicar-nos visualmente, já seja em nossa vida personal, em nossa vida profissional, ou também em escola, no aula, os estudantes e os docentes. E os estudos compreendem-se. Temos vários estudos de diferentes organizações, já seja de consultorias, editoriales ou acadêmicas, que mostram a importância, a grande relevância que tem hoje em dia a comunicação visual. Por exemplo, PwC, a consultora PwC menciona que as empresas que destacam no design e na comunicação visual, têm rendimento dois vezes por cima das industrias, do resto das industrias em esse sector. Um rendimento dois vezes se refere a rentabilidade, a ganancias. O 91% da audiência, segundo a revista Forbes, prefere conteúdo visual e interactivo a um texto estático e aburrido. Então, nos chama a atenção, já estamos muito formados a colocar mais atenção a conteúdos dinâmicos. E, por outro lado, Shift Learning, o sitio online, menciona que o 90% da informação que se transmite ao cérebro hoje em dia se transmite de forma visual. Então, a comunicação visual se torna muito importante no salão de clases, porque, além disso, nossos estudantes já se estão formando com todas essas competências visuales, e o docente está compitindo com todas essas outras opções alternativas que ofrecen, que são muito rápidas nas redes sociais como TikTok e Instagram, que se estão formando os estudantes com isso e como competir no aula, no salão de clases com conteúdos desse tipo. E, por outro lado, este é um exemplo, esta imagem me encanta, é Times Square na cidade de Nova York, onde, como destacas em uma economia visual? É muito difícil, e como destacas como docente com seus alunos com todas essas outras atenções que têm os estudantes? Então, é muito complicado. E, por outro lado, o desenho, o desenho, a comunicação visual é complicado, não? É que, anteriormente, desenhar para uma pessoa normal ou um mortal como eu, era, pois, tínhamos que desenvolver e investir muito esforço em aprender várias ferramentas de desenho, não? O ecossistema do desenho era altamente fragmentado e somente disponível para especialistas, porque, pois, tínhamos que investir muito tempo, muitos recursos, esforço, para aprender e para aprender e para obtener licenças, para utilizar diferentes soluções de software para o desenho. Por tanto, Canva nasce como uma página, uma plataforma, onde, em uma só página, tem o ecossistema inteiro do desenho, de forma fácil, de forma sencilla, que, onde podes, desde, obtener plantinhas de, 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 educativas, ou de vídeos, ou de presentaciones. Sí, adelante, Roberta. Não, plantinhas são modelos. Modelos, exacto. Ok. Sim, em espanhol são plantinhas, em português são modelos, não? Então, você pode obter modelos para, 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 olvidarte de esa página, esa página blanca, não? Não há momento mais aterrador ou, ou mais, que mais nos demora que ver esa página em blanco, onde não sabemos de onde começar. E, e, a partir de isso, podes gestionar a tua creação, até compartilhar, publicar, de forma muito sencilla dentro de Canva. E, onde a comunicação visual, então, se torna acessível para todos. Todos podemos desenhar. Não importa se somos funcionários públicos, se somos professores, diretores, alunos, todos podemos desenhar com Canva de forma muito sencilla. E, bom, um pouco de contexto de Canva. Hoje em dia, conta com mais de 100 milhões de pessoas que, cada mês, ingresam a Canva e cream um conteúdo. Hemos visto desenhos em mais de 100 idiomas e em mais de 190 países. E, por certo, de esses 100 milhões, 30 milhões são usuários educativos. É a dizer, são professores, docentes ou administradores de uma escola que ingresam cada mês a criar conteúdo visual dentro de Canva. Então, o crescimento foi realmente exponencial. E para dar um pouco mais de contexto sobre Canva, Canva nasceu, tem raíces educativas. Suas duas fundadoras, Melanie Perkins, Melanie Perkins em Australia e Cliff, eram professores. Melanie era professora universitaria de diseño e Cliff era professora de História, me parece. E os pais de ambos eram professores de educação fundamental. Então, têm essas raíces educativas e têm priorizado e têm visto que Canva pode gerar muito valor para instituições educativas. Bom, no final, o que é Canva para a educação, não? Canva para a educação é a plataforma, é muito similar a o que vem sendo nossas licenças de Canva Pro, que são funcionalidades avançadas de uso de Canva, mas gratis para educadores, onde têm todas as funcionalidades avançadas, mas com conteúdo curado para a educação, conteúdo seguro para a educação. Temos removido todo o conteúdo de alto risco e temos, para que seja seguro para os estudiantes. Dentro desta plataforma encontrarão ferramentas simples, sencillas, mas muito poderosas para criar todo o conteúdo que se lhes ocorra para a educação. encontrarão mais de 70 mil modelos educacionais que qualquer docente, qualquer estudante pode utilizar dentro de Canva para seu salão de clases, para seus processos de ensinança e de aprendizagem. E a verdade é que o podem encontrar curado por diferentes formatos também, desde presentações educativas, quaderninhos ou storyboards para os livros digitales, vídeos de alunos ou de docentes, infográficos, atividades socioemocionales. Então, tem todo tipo que o temos curado, listo para que, filtrado para que, como um educador, como um estudante, podamos encontrarlo e utilizarlo para seu aprendizagem. E digamos que a letra é um pouco pequena nesta diapositiva, nesta imagem, mas realmente o que se lhes ocorra podem criar dentro de Canva, desde um menú, um infográfico, um encabezado para Google Classroom, o que realmente se lhes ocorra podem encontrarlo em Canva e o podem criar de forma muito sencilla. E a nossa intenção é que, com Canva para Educação, os estudantes possam utilizar a Canva para colaborar, para criar e comunicar-se visualmente de tal forma que lhes permita desenvolver seu pensamento crítico, suas habilidades criativas e suas habilidades de comunicação, que sabemos que são habilidades muito importantes para, hoje em dia, para sua formação. Um professor, em cambio, pode utilizar Canva para conectar melhor com seus alunos, para motivar a seus alunos de forma visualmente atractiva e realmente criar diseños muito profissionales de todo tipo para suas intenções educativas. E os funcionários educativos podem utilizar Canva também para criar materiales de comunicação consistentes, atractivos, e material de formação também útil em todo momento para os professores e para seu personal. Aqui, vou fazer o salto agora de que é Canva para Educação, para um usuário individual, a que é Canva para uma instituição educativa. por um lado, qualquer professor de educação fundamental ou educação media pode ir ao sitio de Canva para Educação e solicitar que sua conta individual de Canva seja atualizada a educativa. E com isso, destapam uma série de funcionalidades como maior almacenamento, o botão de quitafondos, o poder redimensionar. Tudo isso o destapam com sua conta individual. Por outro lado, estão as contas institucionais. Isto o que significa conectar as contas de correio de um colegio com Canva para que todos os usuários automaticamente tenham acesso a Canva para Educação de esse colegio, de essa rede, de essa secretaria. O que permite fazer isso são mais vantagens ainda, porque é uma administração centralizada. Nos permite, por exemplo, gestionar permisos para todos os estudantes. de tal forma que como administrador podemos definir que sí e que no podem fazer os estudantes dentro de Canva. Permitirles, por exemplo, que sí puedan exportar seus diseños a Google Classroom, pero não a Instagram. Permitirles que puedan importar contenidos de Google Drive, pero não de Dropbox, por dizer algo. Por outro lado, sim, Roberto? Não, quando terminar sua explicação agora, de pronto, eu vou falar alguns pontos em português para que se fique bem claro. Sim, claro. Sim. Por outro lado, então, uma das grandes vantagens é a gestão. Você pode gestionar permisos, você pode gestionar as classes de forma mais sencilla e permite, por tanto, uma melhor colaboração dentro de Canva para a escola. A segunda grande vantagem, eu diria, tem que ver com a segurança, porque ao configurá-lo de esta forma, então, só podem participar dentro de esse entorno alunos e professores que tenham conta de correo institucional e evita, então, que participem usuários externos ao entorno educativo, ao entorno institucional. E, por último, é o do soporte direto que tenham de Canva. O administrador, a partir de configurar Canva de forma institucional, tem relação direta com Canva e terá ajuda em todo momento de Canva. Bom, então, deixa eu falar em português para que não escape nada de vocês. O que ele já está colocando aqui é que dentro do Canva for Education, que é para educação básica, as escolas, professores de infantil, fundo de um, fundo de dois, ensino médio, a gente tem a versão do Canva for Education que é totalmente gratuita. Essa versão, vamos dizer que tem duas possibilidades, ou eu implanto só para mim enquanto professor, tá? E daí eu vou ter, vai liberar vários conteúdos do PRO, na maior parte dos conteúdos do PRO, mas conteúdos que estão adequados para o ambiente educacional. Então, ele vai liberar todas aquelas coisas que apareciam antes como PRO, agora vão estar liberadas. Além disso, deixa eu só voltar aqui um pouquinho que alguém tirou ele daqui, daí eu perco minha cola. Bom, além disso, a gente tem um monte de funcionalidade que seria PRO, por exemplo, tirar o fundo da imagem, tirar o fundo do vídeo, redimensionar os desenhos, que quando você cria um desenho dentro do Canva for Education, ele já fala, você quer redimensionar para outros formatos e ele faz isso automaticamente. Também permite criar as turmas para que você convide seus alunos e para você gerenciar as tarefas ali dentro. Também permite que você comente em tempo real os trabalhos dos alunos. E tem integração com os LMS, como o Google Sala de Aula, o Moodle, o Teams, etc. Tá bom? Bom, isso daí é o professor. E eu vi aqui gente perguntando como que eu faço para eu habilitar o meu Canva for Education e eu já vou aproveitar e vou mostrar aqui de uma vez, Eliezer, para que não fique dúvida de como que faz isso. Tá? Rapidinho. Sei que o Marlon fica tenso, mas eu vou mostrar aqui rapidão. Bom, então aqui eu estou uma conta, uma conta gratuita, tá vendo? O que ele está falando para mim, Vire Pro. Então, se eu for aqui, clicar na pessoa e clicar em configurações da conta e falar para o Canva que eu sou o professor e vier aqui em cobranças e planos, ele vai te ofertar já automaticamente o Canva para a educação. Você vai clicar aqui, você vai preencher uma série de dados e você tem que anexar algum documento que comprove que você é professor, pode ser o crachá, pode ser o topo tolerite, pode ser alguma identificação que comprove que você é professor e ele libera para você. Agora, por outro lado, o Canva for Education institucional tem muitas outras vantagens. A gente tem uma camada de controle e gerenciamento acima para toda a instituição, seja uma rede de escolas, uma escola isolada ou uma secretaria de educação. Então, ali, o administrador ou administradores desse campo a For Education institucional vai poder setar quem são as equipes de trabalho, qual que é a experiência do usuário, o que ele pode acessar, aonde ele pode compartilhar, por exemplo, ah, não quero que meus alunos compartilhem fora do domínio da escola, não quero que compartilhem nas redes sociais. Tudo isso a gente pode setar ali. Além disso, também, a gente tem uma centralização para gerenciar as turmas, o login é automático, então, colocando o roberta arroba escola ponto com ponto BR ou domínio da escola que seja, ele vai logar ali e vai estar tudo ali, já pode ter as informações ali também sobre também a possibilidade das cores, do logotipo da escola, de templates da escola, podem estar todos disponíveis ali, tá bom? E o que mais que a gente tem também? E o suporte direto da equipe do Canva? Lembrando que a plataforma do Canva for Education e a implantação são 100% gratuitos. Quem vai ajudar a fazer a implantação é a Monshot, estou deixando no chat agora, se você quer implantar o Canva for Education, pode mandar um WhatsApp, já tem um monte de WhatsApp aqui já, que já chegou aqui no meu celular, pode mandar, a gente conversa, eu explico quais são os requisitos, tá bom? Adelante, Leazar, perdóname. Não, não se preocupe, muito obrigado, Roberta, por a ajuda, o apoio. E, bom, eu acho que um pouco mais de profundizar as opções ou como implementamos Canva para a educação de forma institucional, há dois caminhos, não? Uma, quando é uma escola individual, a forma em que se configura é um equipe dentro de Canva para toda essa escola onde pode criar classes e o maestro crea os grupos de essa classe com os alunos e todos, há um só direitação de essa escola que podem visualizar os administradores e os professores. Quando são redes de escolas, redes religiosas, sistemas educativos, secretarias de educação, então a implementação é multi-escola onde se criam vários equipos, podem ser uns quantos ou podem ser miles de equipos, e cada escola, cada equipo a nível local pode definir suas políticas de uso e somente dentro desse equipos que podem compartilhar, que podem colaborar, então somente os estudantes desse equipos podem compartilhar e colaborar com seus maestros, com seus professores e com seus companheiros estudantes. Então, nos ajustamos também a como as instituições educativas organizam seus usuários em seus provedores de identidade, em suas contas de correio. Um pouco de o que mencionaba, são equipos escolares unificados, gerenciados centralmente, e em um solo lugar onde podem estar colaborando. por outro lado, permite uma transição sencilla para aqueles já tinham uma conta de Canva com o mesmo correo, com o mesmo e-mail, não desaparece essa conta, não? Más bem, se crea um adicional, um perfil adicional e podes facilmente transicionar entre um equipe e o outro, não? Podes ter um equipe personal, sua conta personal e seu equipe da escola. A integração, aqui uma parte importante, é que um requisito importante para ter a implementação institucional de Canva para a educação, é que a escola contem com correo institucional, é a dizer, com um proveedor de identidades. Esas podem ser, e principalmente vemos de Google Workspace, ou de Microsoft Office 365 ou Azure, que se chama, não? Aí também a vezes vemos de Classlink ou de Octa, mas principalmente vemos os primeiros dois. Isto é importante que o tenham, porque se não, não podemos habilitar esse acesso automático para todos os usuários. E aqui, déjame, não somente que tenham essas contas institucionais, senão que ademais sejam administradores dessas contas institucionais. Muitas vezes, muitas escolas municipais ou estatais têm correio institucional, mas a nível local não são administradores dessas contas. Então, quem deve fazer a gestão é quem administra essas contas de forma direta. perfeito. Então, o que o Elisa está esclarecendo para vocês é que para implantar na sua instituição estou recebendo várias mensagens. Olha, a hora que a gente terminar aqui eu vou responder, tá bom? No máximo, amanhã eu respondo todo mundo. Tem várias mensagens aqui, tá bom? E, na verdade, na verdade, o que ele está falando, que o primeiro requisito, para o Cão vai entender que ele está falando para uma instituição, é que a gente precisa ter um domínio. O que é o domínio? A gente precisa ter aquele arroba da escola. E eu preciso que a escola, a gente precisa que a escola tenha o poder de gerenciar esse domínio, porque a gente vai ter que fazer algumas configurações nesse domínio para que esse domínio da escola e as contas da escola estejam ligadas com a conta do Cão e para ele entender que é uma implementação institucional. Não fique desesperado. Ah, eu quero levar o Cão para a minha escola. Como é que eu faço? Eu não tenho domínio. Eu não estou entendendo nada disso que o Eliazar está falando agora. Não tem problema. Um dos caminhos que a gente pode fazer, e daí eu posso ajudar vocês com isso, é através do Google. A gente pode fazer através do Google for Education, que também é gratuito. Então, é uma das possibilidades que a gente tem. Mas a primeira coisa que a gente faz é a gente sentar, conversar, ver a sua necessidade e ver como pode levar. Dá para implantar em todos os lugares, tá bom? Então, eu respondo com calma, só tenho um pouquinho de paciência. Obrigado, Roberta. e parte do que falava hace rato, as vantagens que tem no tema de gerenciamento, de poder controlar a nível escola os permisos de uso de Canva para Educación dentro de, para todos os estudiantes, para todos os docentes. Pueden publicar as ricas, de onde podem exportar os desenhos, de onde podem importar o conteúdo, de que aplicaciones podem integrar a Canva. Ustedes, como administradores, as van definindo. E, por outro lado, tínen acesso, como administradores, relatórios analíticos de uso de Canva dentro de sua instituição educativa. Poderán ver desde resúmenes de uso mensual e, además, do reporte individual por usuario de como se utilizou Canva por cada usuario. Todo isto lo pueden descargar e, se cuentan con un sistema de información adicional, lo pueden importar a ese sistema de información para tomar aprendizajes o que puedan, de los cuales puedan tomar acciones en el futuro. E, por outro lado, se integra, Canva se integra de forma muy sencilla a cualquier LMS que utilicen. De forma nativa, as cuentas de educación se integran a Google Classroom, pero tamén les damos las instrucciones, son muy sencillas, si lo desean, de integrar Canva con cualquier outro sistema de aprendizaje, como pode ser Moodle, ou pode ser Blackboard, ou pode ser Canvas, etc. Les damos las instrucciones para que, de forma muy sencilla, puedan hacer esta integración. Y todo, como decíamos, é 100% gratuito. No hay ningún, nada oculto. El único requisito é que sean escuelas de educación fundamental o educación media, que sean de una institución reconocida por la autoridad educativa local, y ya, puede ser público o privada, no importa. Por otro lado, es que cuenten lo que mencionábamos hace un rato, que cuenten con un dominio propio que puedan, con el cual tengan permisos de gerenciamiento sobre ese dominio. y bueno, ¿cómo las escuelas se pueden inscribir? Y aquí tenemos un proceso justo que hemos definido con Moonshot para ayudarles, porque justo, como es tan nuevo, yo creo que el apoyo de Moonshot es muy importante para nosotros y justo es que hemos diseñado un proceso para que se puedan registrar de forma sencilla y con acompañamiento. El primer paso es que definan una cuenta que va a ser la dueña de la escuela dentro de Canva. Entonces, es una cuenta del colegio, una cuenta de correo del colegio que la registren en Canva como cuenta gratuita y ya, es todo lo que tienen que hacer. Ese es el primer paso. El segundo paso es que vayan a este enlace que es bit.ly diagonal Canva Moonshot y llenen el formulario que van encontrar ahí con los datos generales de la escuela. Roberta, quieres comentar algo aquí? No, exactamente eso. Ia falar para eles. A gente, ó, varias pessoas me mandaram mensagem agora. O processo, como está dizendo o Eliazar, é bem simples. A gente precisa que tenha um domínio. Se não tiver o domínio, a gente conversa, pode me chamar, aquilo lá é o meu WhatsApp, por isso que eu falei que eu vou responder, tá bom? E daí a gente tem que criar uma conta, a gente indica que seja uma conta genérica, que não seja nem do Eliazar, nem da Roberta, nem do Joaquim, nem do Marlon, nem do Antônio, nem da Maria, seja uma genérica, porque ela vai ser a dona, entre aspas, do Google, do Canva for Education. E daí, essa conta do Canva, depois ela pode colocar outras contas como administradores também, mas ela vai ser a principal. Depois disso, preencher esse formulário, esse formulário bem simples, vai ter os dados da escola, número de alunos, número de professores, o link que comprova, um link do governo que comprova que você é uma instituição educacional de educação básica registrada, pode ser o INEP, pode ser os estaduais também, não tem problema, é só o link mesmo, não precisa ser nada além disso, e os domínios que você vai usar, porque também tem escolas que tem mais de um domínio, alunos.escola.com.br, professores.escola.com.br, depois disso, eu mando isso para ele usar lá nos Estados Unidos, que ele fala espanhol, mas ele está lá nos Estados Unidos, ele vai acelerar o processo, é feito um contrato físico, um contrato que tem que ser firmado entre as partes, firmado não, assinado entre as partes, e que ali também está dizendo que o Canva vai ser gratuito para sempre, tá? E daí é só fazer a configuração, já estou pulando aqui o Eliezer, coitado, que é só fazer a configuração do SSO para fazer o login único, é uma configuração de TI que nós vamos apoiar vocês a fazerem, tá bom? E daí decolar o foguete que já está pronto para todo mundo usar, tá bom? Assim é, muito obrigado Roberta por a guia. Sim, a partir da configuração que é muito corta, que muitos vão apoiar e se precisam apoio, eu posso apoiar diretamente também, estarão listos, todos terão conta educativa, todos os professores, todos os estudantes terão conta de Canva para educação já habilitada. Por último, só diria, invita seus professores, invita a participar na comunidade de Facebook de Canva para educação. Aqui podem ver o enlace que é em Facebook, que é Canva para educadores Brasil, e que é um recurso muito importante para os docentes, para os professores, para compartilhar, para compartilhar recursos, para fazer perguntas, e está liderado por um grupo pequeno, mas muito proactivo, de nossos Canva que são um grupo genial de professores que vivem em todas partes ao redor do Brasil, muito proactivos, que estão apoiando-nos a liderar a comunidade de usuários, professores de Canva no Brasil. Os invito a que participem, que se sumem, e que inviten seus professores também a que se sumem. É um grupo dentro do Facebook para troca de ideias, de experiências com o uso do Canva. Então, como o Eliezer falou, é gerenciado pelos Canvassadores, que são, ó, aqui está a Priscila, está a Sil por aí, que eu já vi ela aqui, e os Canvassadores que estão fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil, e que, inclusive, foram responsáveis pela toda trilha do Canva. Aqui, só um minutinho, Eliezer, para mostrar. Então, quem quiser aprender mais do Canva, não se esqueça de vir aqui e navegar por essa trilha, que nós temos várias possibilidades de como você aprender o Canva com essas pessoas que foram credenciadas pelo Canva para apoiar vocês, tá bom? Assim é, muito obrigado aos Canvassadores que nos ajudaram tanto para criar conteúdos em português contextualizados para a educação em Brasil e, também, nos ajudaram no evento, em Moonshats, para todos os conteúdos para este evento em particular. Com isso, temos terminado a apresentação. Les agradeço muito a oportunidade e os invito de novo a conta a que se sumem a Canva para a educação, que o aprovechen e que o implementem para suas escolas. Eliezer, há algumas perguntas e acho que podemos começar por aqui. Alguns que dizem que seu cadastro não foi aceito por Canva. Gente, para o cadastro ser aceito pelo Canva, você tem que anexar algum documento que comprove o teu vínculo como professor. Então, precisa ser um crachá, precisa ser o lerite que diga professor de educação fundamental, um professor de educação infantil, entendeu? Tem que provar que você é de uma instituição e que essa instituição é da educação básica. Então, você precisa dos documentos que comprovem esse vínculo, senão você não consegue, tá bom? A outra coisa, deixa eu ver aqui, então, esse eu acho que é o ponto que aconteceu aqui que algumas pessoas estavam falando, tá bom? O pessoal está falando aqui que vai entrar no grupo do Facebook, muito bacana, tá? Estão perguntando, acho que, qual o meu WhatsApp, se é qual o meu WhatsApp, esse daqui que está falando quer implantar o Canva na minha instituição, este é o meu WhatsApp, pronto, então, assim, é o meu WhatsApp, tá bom? Então, vocês podem falar comigo para a gente ver isso. Estão falando muitas graças a Eleazar, não, muitas graças, graças aqui, muitos, falando em espanhol, com Eleazar, Eleazar, de novo, e formalmente, acho que a gente tem que agradecer ao Canva pela oportunidade da parceria de sermos partner Canva for Education no Brasil, pelo patrocínio na Semana Pedagógica, que fez ter um impacto tão grande quanto a gente está tendo aqui, então, muito obrigada pela confiança e pelo apoio. É isso aí, Eleazar, gratidão aí pelo Canva estar junto conosco nessa edição da Semana Pedagógica Munchote, espero que a gente possa fazer aí muitas instituições estarem conectadas aí com o Canva, porque é uma plataforma realmente incrível, né, assim que a gente anunciou a parceria com o Canva, a gente teve assim dezenas e dezenas de instituições que já procuraram a Roberta, que está à frente desse projeto, são mais de uma centena de instituições de ensino, então a gente pega um pouquinho de paciência, porque precisa de uma conversa para entender as necessidades e aí, Vias de Fato dá o próximo passo. É algo rápido, mas precisa passar por esse momento de conversa, então, é só um pouquinho de paciência, se você tiver interesse, isso vai ser implantado na sua instituição de forma aberta e gratuita, conforme as orientações que o Eliazar já passou ao longo da fala dele. Então, meu amigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Marlon, Roberta, muitas graças por a parceria e muitas graças também por ajudarnos a difundir as vantagens de Canva e a oportunidade para as escolas de adotar Canva for Education. Muito obrigado. Seguro que sim, Eliazar, estamos com números nessa semana pedagógica estupendos, de compartilhar alguns, depois vamos compartilhar alguns. no final, temos um vídeo falando desses números. Acho que vamos a Canva a muitas partes do Brasil, do norte a sul. e aí Obrigado.